Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal, eu sou a Bruna Silva E eu sou a Gabriela Martins E hoje a gente vai fazer um Eu Nunca O Eu Nunca vai ser diferente, a gente vai, no caso, ao invés de usar aquelas placas escritas Eu Já ou Eu Nunca A gente vai, quando for Eu Já, vamos tomar um gole de suco Quando for Eu Nunca, a gente não toma nada E quando a gente sempre quiser Eu Já, vamos ter que explicar o que O motivo É Espero que gostem, vamos pro vídeo Vamos começar Já caí da escada? Quem começa? Bom, eu já caí algumas vezes da escada porque eu morava em casa de dois pisos E tinha uma escada na frente e uma nos fundos e eu já caí várias vezes E tu? Eu não me lembro desse dia, mas a minha avó falou que eu era bebê Bebezinha, assim, de uns sete meses, mais ou menos Eu tava no andador, eu caí na escada da porta rolando sempre um andador lá embaixo Nossa, que horror Vamos ver a próxima Já me assustei com filme de terror? Eu já Eu já Várias vezes porque eu amo filme de terror Mas eu sempre me assusto Mas eu olho mesmo assim É, eu não com filme de terror, mas com vídeos de terror Por exemplo, caçadores de lendas Relatos sobrenaturais Relatos da meia-noite, não me lembro como é que fala Mas, já Ela vai ler Vou ler uma Eu esqueci que era tu Sem problema Já dormi fora de casa? Já Eu já Pusei na casa de colegas Já Pusei na casa da minha tia Que é Em triunfo, não é Ficou uma semana fora É, fiquei uma semana fora em triunfo Não é aqui em stay onde a minha mãe mora Então, já Eu também Eu já fiquei, acho que Mais de uma semana fora Quando eu tava acampando com uma amiga minha Já pintei o cabelo sozinha É, não é só Já Eu já também Inclusive, meu cabelo tava preto Eu que fiz isso aqui em casa Então não me julguem Não tá um loiro muito bonito Mas eu que fiz em casa, então Eu uma vez Eu fui pintar a ponta do meu cabelo Com papel crepom verde No caso dessa vez eu pintei com rosa Mas já saiu tudo Eu fui pintar com o verde Não, com o azul Só que o azul Meu cabelo era escuro E ficou verde Ficou horrível E eu não Fiquei mais de um mês Com aquele cabelo verde As pontas E eu não conseguia tirar de jeito nenhum Lê duas agora Depois da luz Já ficou brava com alguém injustamente? Já me lembre? Nunca Nunca? Eu já Eu não me lembro ao certo Mas eu sei que já Mas por conta de fofoca Sabe? Daí eu fiquei brava com aquela pessoa Mas depois ficou tudo certo Conversei com a pessoa Mas eu já É, já ficaram bravas injustamente comigo Mas eu nunca fiquei brava injustamente No meu caso foi Eu fui tirar a minha amiga de uma árvore Que ela se trampou lá em cima E eu derrubei ela Eu fui ajudar e acabei machucando ela E daí ela ficou uma semana sem falar comigo Nossa, que horror Já desisti de viajar Por qual motivo? O suco Se for já Sim Eu nunca Não, tô pensando Acho que eu nunca Também nunca Primeira que as duas não Já fiz alguma cirurgia? Eu já Eu tinha um ano de idade Então eu não me lembro de nada Eu nunca Mas eu fiz uma cirurgia de hérnia No estômago E eu me lembro que Eu não me lembro, né? Me falaram Minha tia me disse que ela teve que me doar sangue Porque eu precisei de sangue na época Já sofri algum acidente? Vários Pode contar eles então Bom Eu já caí de bicicleta E tive que tomar ponto Eu já caí de skate E me machuquei muito feio Eu já caí de moto Eu já Sofri um acidente de carro Que no caso o carro que eu tava Bateu no outro carro E eu voei no vidro Nossa Horrível Alguns que eu já sofri Tu é a senhora dos acidentes Eu só sofri um acidente Que eu tinha Acho que 10 anos Eu inventei Teimei com a minha dinda Que eu tinha que Encher o pneu da bicicleta Na borracharia E eu desci a lomba E tava solto O guidom que vira Tava solto E eu fui num poste Com a cabeça num poste Com um baita galo Já mostrei em outro vídeo Até Mas acho que não aparece mais Um buraco Ficou um buraco aqui assim Já acreditei na minha própria mentira Então né Gabriela Ai socorro Bom gente Deixa eu explicar Pra vocês me entenderem né Tinha dois caras Que estavam andando em cima de mim E não são da minha família E não são da minha família Mas estão quase sempre na minha casa E daí eu inventei Que eu estava Não ria de mim Eu inventei Que eu estava namorando Eu fui pra Triunfo Passar uma semana E eu inventei Que eu estava namorando Pra eles me deixarem em paz Entende? Porque mesmo eu xingando eles Eles davam em cima de mim Então eu inventei Que eu estava namorando E inclusive essa aqui Me ajudou a inventar essa mentira E eu tenho uma aliança De compromisso né De namoro Que a minha Dina me deu Quando ela usava Mostra isso é contigo E daí eu uso ela Eu uso ela pra acreditarem Que eu realmente namoro Entende? Então E daí eu comecei A escutar a música romântica Também né Porque eu gosto E essa aqui fez um vídeo Também fofo E eu acabei acreditando Que eu estava realmente namorando Né Mas não me julgue Agora quem? Agora acho que é eu Não Eu fui eu que li essa Então é tu Já usei o Tinder? Eu nunca Meu caso foi assim Eu tenho uma amiga Eu vou fazer 16 anos E eu tenho uma amiga Que me disse que Eu tenho que arrumar Uma namorada logo Porque senão eu vou ficar Uma véia solteirona Aí ela disse pra mim Baixar o Tinder E eu baixei Mas eu baixei com o intuito De achar uma pessoa Que não é daqui É lá do Paraná De outro lugar Mas acabei não encontrando Porque Eu não consegui mudar a localização E só apareceu pessoas daqui E eu não gostei Daquele aplicativo As pessoas são muito estranhas Eu nunca abri Então não posso nem falar Eu não gostei Agora eu Agora eu Já disse que amava sem amar É ser polêmica Quando que já? Faz todo dia Meu Deus Não, eu não Eu já aconteceu de Amigos assim Falarem Ah, eu te amo Por eu ter ajudado Coisas assim Eu falar eu também Porque não tem Que falar Eu falar obrigada Só que eu acho Que eu te amo É uma coisa muito forte Então eu gosto muito De falar pra minha mãe Pra minha avó Pra minha melhor amiga Mas não pra qualquer pessoa Assim, sabe? É, eu acho estranho Assim Então eu só Eu só digo também E como dizem que também Não é resposta Então conta como Já disse que sim Sem nem É Já passei vergonha Em público Já Direto Eu sou muito desastrada Direto Eu tô tropeçando Na rua Ontem mesmo Eu tropecei no centro Então Direto Direto Uma vez Eu tava voltando Da escola E eu Tinha umas pedrinhas Umas Bichodras Tamanhas Assim Bem pequenininhas E eu escorreguei E caí no meio Assim da rua E tava cheio de gente Descendo junto Comigo da escola Eu passei Muita vergonha E eu tenho uma amiga Que como ela não mora Mais aqui Quando ela vem Ela me faz passar vergonha Porque ela diz que Não mora mais aqui Aí eu passo vergonha Daí ela vai embora Não tem problema nenhum Já me perdi Em algum lugar Tu nunca Acho que nunca Não tô lembrando Eu já Bom Hoje mesmo Hoje mesmo Realmente Hoje mesmo Que eu vim pra casa Dela de a pé A gente mora longe Uma da outra E eu me perdi um pouco Mas a história Que eu vou contar Eu era menor Bem menor E eu me perdi Num shopping Eu era pequenininha Inclusive Quem me contou Foi a minha Dinda Que é quem estava comigo E eu me perdi Porque eu entrei Numa loja de brinquedos Criança Me perdi Só que eu procurei A segurança Eu consegui Não sei como Procurar a segurança Achei E daí ele falou No microfone Tudo certo A minha Dinda me achou Mas eu já me perdi No shopping E hoje também Então não mudou Muita coisa Só o tamanho Só o tamanho Já tive um sonho romântico? Conta primeiro Bom Eu não tenho muito O que contar Sobre isso Não tem muito O que falar É Não tem muito O que falar Porque eu não me lembro Direito Eu sonho com uma coisa No outro dia Eu lembro com o que Eu sonhei Mas não me lembro O sonho Então eu não me lembro Ah sim Sim Entenda Eu direto Acontece comigo De sonhar E não lembrar direito Mas eu já sonhei com o meu ex crush Acho que todo mundo sabe O que é crush É quando tu gosta de uma pessoa E não necessariamente Tu namora essa pessoa Mas tu gosta Eu já tive um sonho Dois sonhos eu acho com ele Mas faz tempo Porque eu nem gosto mais dele Mas já tive sonho romântico Agora a última pergunta Ela vai fazer a última pergunta A última pergunta é polêmica Mas vamos lá Já fiquei com alguém Do mesmo sexo? Eu nunca Também não Eu vi O legal que eu fiquei pensando É que Alguém do mesmo sexo Tem pessoas que não entendem É por exemplo A gente que é menina Já ficou com alguma menina Ou o menino Já ficou com algum menino Entendeu? Eu nunca fiquei Com ninguém do mesmo sexo Essa foi polêmica Mas nenhuma das duas se ocorre É Então O vídeo foi esse Esperamos que tenham gostado Lembrando que O vídeo anterior Eu fiz essa maquiagem nela Assistam Se vocês não assistiram ainda Assistam E Esperamos que tenham gostado Deixem o like Deixem o comentário E se quiserem mais vídeos Comigo também Isso Eu vou gostar de gravar Beijos e até o próximo vídeo Fui Eu fiz a full 180 Crazy Thinking Tchau 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 Tchau